A leitura do Êxodo na missa de hoje nos apresenta Moisés como intercessor diante de Deus, pelo povo que tinha pecado gravemente de idolatria. No diálogo do Senhor com Moisés, fica clara a corrupção do povo, pelo qual Deus tinha realizado prodígios de amor, estando sempre ao seu lado como um esposo fiel. O povo, por sua vez, traiu a aliança, prostituindo seu coração com os ídolos. Era Moisés recebendo a lei no Monte Sinai e o povo pecando lá embaixo. Seria comparado a uma traição, a trair o esposo durante a viagem de núpcias. Tudo isso mostra quão frágeis nós somos em nossa fidelidade à aliança com Deus. Mas vamos tentar explorar um pouco mais em que consistiu o pecado do povo. Em um artigo da biblista Bruna Costa Corta, que eu lia hoje, um comentário a essa palavra do Êxodo, ela dizia que há uma forma de idolatria muito mais trágica e menos óbvia, que é dizer que meu Deus é o Senhor e por isso eu não vou em busca de outros deuses. Mas eu tendo a fazer esse Deus mais parecido com o que eu quero dele do que com o que ele realmente é. Eu começo a imaginar esse Deus de uma certa maneira e a esperar que ele seja como eu o imagino. Eu começo a fechá-lo dentro de certos esquemas meus, dizendo que se Deus é Deus, se Deus é bom, então ele tem que fazer como eu quero. Eu me certifico de que Deus é cada vez menos exigente, que ele é cada vez menos diferente do que eu penso, que ele é cada vez menos o portador de uma verdade que me coloca em crise e que ele se torna cada vez mais um Deus que eu posso domesticar, semelhante a mim, compreensível, que basicamente se dobra as minhas necessidades, ou seja, um pequeno bezerro de ouro, um brinquedo nas minhas mãos, que eu sei como ele é feito, que eu sei de onde vem, que eu posso mover quando eu quiser, que se torna um Deus ao meu alcance. Esse é o pecado do bezerro de ouro, aquela idolatria rastejante, muito perigosa, de um Deus domesticado, diluído, humanizado. Deus propõe a Moisés recomeçar tudo de novo a partir dele, do qual faria uma grande nação. Mas Moisés insistia em suplicar a Deus pelo povo, aplaque-se a tua ira, perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos, com os quais te comprometeste em aliança. E então, o Senhor, ouve a intercessão de Moisés e perdoa a iniquidade do povo. Nós já nascemos, dizia esse mesmo comentário que eu lia hoje, nós já nascemos sob a palavra do perdão de Deus. Mesmo antes de começarmos a fazer o mal, Deus já nos perdoou esse mal. Mas nós o fazemos. Então, devemos ser nós a deixar que Deus nos perdoe. Ele já nos perdoou. Mas somos nós que devemos deixar que esse perdão nos alcance. Por isso Deus diz a Moisés, desce rapidamente, porque eu vou destruí-los. Seria como se Deus dissesse, desce rapidamente, porque eles devem entender o que eles estão fazendo. Eles estão se autodestruindo. E aí, o mediador, o intercessor, desce. Mas antes de descer, Moisés precisava ter os sentimentos de Deus. É a força do perdão de Deus, que quando o pecador finalmente compreende o seu pecado e o confessa, então Deus pode entrar ali dentro e destruir o próprio pecado. Se tão grande intercessor foi Moisés, meus irmãos, imaginemos Jesus, que não veio para nos acusar diante do Pai. Todos aqueles que se voltam para ele, já possuem a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Amém.